Olá pra você que acompanha o Porta Morte Notícias. Começamos o boletim com uma notícia triste. A amazonense foi brutalmente assassinada na Holanda. Alissa Buquerque, de apenas 15 anos, foi morta a facadas por uma colega de escola. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dia 12. A adolescente é natural de Anori, interior do Amazonas. Segundo relatos, a colega teria se apaixonado por Alice, que não correspondeu. Durante brilho do Detran, dois homens foram detidos, transportando quase meio quilo de cocaína no bairro do Pedro. O motorista e o passageiro fugiram para o Matagal nas proximidades, mas os policiais conseguiram pegar os suspeitos. E agora vamos às atualizações da Covid-19. 813 amazonenses se recuperaram nas últimas 24 horas. Foram confirmados mais de 975 casos da doença no Amazonas e um óbito foi registrado. 181 pacientes estão internados, 70 deles em UTI. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, acompanhe o Portal Morte Notícias. Eu sou Joana Rebouca.